As quatro da manhã, hora da recaída Possei no seu fim de viger sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que tava acompanhado, beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci É a primeira vez que vejo seus stories O valendo É a primeira vez que vejo seus stories Não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar sua ex Cadê o gritão do meu reciclado? Priscila Senna As quatro da manhã, hora da recaída Possei no seu fim de viger sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhado, beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Quero ouvir Te esqueci Te esqueci É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar sua ex Meu Deus As pernas chegam tão tremendo, gente Eu tô tremendo Sejam bem-vindos ao meu DVD Sejam bem-vindos ao meu DVD E não tá doendo